A paz do Senhor para todos! Estamos na nossa lição de número 13 com o seguinte tema A Cidade Celestial E hoje estamos na nossa leitura diária da quinta-feira E nós temos um texto bíblico que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo II Escreveu o Evangelista São João no capítulo 4 e o versículo 10 que nos diz assim Vamos ao texto Queridos irmãos, nesse texto abençoado vamos ouvir aqui Jesus falando sobre uma água viva O rio da água da vida que flui abundantemente E quando nós vamos para o livro do Apocalipse nos fala de alguns símbolos que descrevem o divino estado perfeito de todas as coisas Por exemplo, a árvore, a ausência de males, a presença de Deus Mas nós temos também a vida eterna que é descrito como o rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro Então, no aspecto simbólico do rio, como símbolo da vida Diversas vezes Jesus mencionou a água da vida E é esta água que vai fruir abundantemente por toda a eternidade Convidamos você e convidamos a sua família para estar conosco todos os domingos a partir das 9 horas da manhã Aqui na Assembleia de Deus em Baier, na Paraíba, na rua Engenho de Carvalho 410 Vem conosco, vem para a EBD Vem conosco, vemículo 2